Esse bloco começa com acidentes na região que parecem não dar trégua. Uma carreta que transportava uma carga de telhas tombou na BR-116 e caiu em uma ribanceira. Após a queda, o veículo pegou fogo. O acidente aconteceu próximo ao distrito de São Pedro do Havaí, em Manhuaçu. A Polícia Rodoviária Federal foi ao local do acidente e a informação era de que o caminhoneiro estava preso às ferragens. Além da polícia, o Corpo de Bombeiros também atendeu essa ocorrência. Mas as equipes verificaram que o motorista já tinha conseguido sair sozinho da cabine da carreta. Ao chegar lá no local, nós constatamos que o condutor do veículo não encontrava-se mais dentro do veículo. O mesmo conseguiu se desvencilhar da cabine e saiu para uma propriedade rural próxima do local. A carreta encontrava-se carregada de telhas de amianto. Essas, juntamente com a carreta, estavam pegando fogo, um incêndio de grande proporção. O Corpo de Bombeiros estabeleceu uma linha de ataque no local, utilizando 5 mil litros de água. Tivemos a dificuldade de o tanque de combustível também estar incendiando. E por se tratar de óleo, combustível, era mais difícil a contenção desse incêndio. Mas todos os trabalhos foram feitos dentro da normalidade do Corpo de Bombeiros. E conseguimos extinguir totalmente o incêndio. Conseguimos deixar o local seguro lá, através da parceria com a concessionária Eco Rio Minas. E essa vítima, o condutor do veículo, foi conduzido por uma equipe da Eco Rio Minas até o hospital HCL. HCL é onde ele foi diagnosticado com pequenas escoriações.